A senhora, quando se nota a senhora Vida a um sete cura, quando se nota a senhora A senhora, quando se nota a senhora Vida a um sete cura, quando se nota a senhora A senhora, quando se nota a senhora A senhora, quando se nota a senhora A senhora, quando se nota a senhora